Você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúmes, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar, receita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais Que venho até remoçando Me pego cantando sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram bem mais e melhor que você